Vamos lá, pode começar. Tá gravando? Sim. Pronto. Ó, gente, só pra lembrar, os objetivos, a pergunta e a hipótese, precisa ler não, né? Precisa sim. Então vamos lá. Essas coisas, ó, por mais que a gente ache chato... Isso aqui... Por mais que a gente ache chato ficar repetindo a mesma coisa, mas o quanto mais a gente ler e refletir, melhora a qualidade. Então por isso que a gente tem que ficar sempre retomando. Tá bem. É, então isso aqui ainda é provisório, porque a gente sabe que daqui pra lá vai mudar muita coisa. Aí por enquanto tá, analisar a influência da experiência de uso na construção da interfonologia dos róticos do ILE de aprendizes brasileiros. no Rio Grande do Norte. Daí a pergunta, qual a influência da experiência de uso na construção da interfonologia dos róticos do ILE de aprendizes brasileiros? Termologia também parecida, né? Organização, hipótese. A experiência de uso influencia a construção da interfonologia dos róticos do ILE de aprendizes brasileiros. Aham, é verdade. Então por enquanto é isso. Ah, eu tô achando que não vai mudar muito. Aqui são as três, as três, nossa, foi mal. As três, os três objetivos específicos, por enquanto também, desconsidere-se que tá em vermelho, tá? Isso é coisa minha. Então, é isso aí. Descrever as características articulatórias do sistema rótico do português brasileiro e do inglês, comparando os sistemas. Tá bem? Analisar categoricamente as realizações associadas ao grafema R no ILE. Identificar características espectrais de F3 na realização dos retroflexos, do ILE. Pronto. Essa de baixo ali é um objetivo específico? Aí você veja que ele é muito específico mesmo, né? Ele é específico de uma variável dependente do tempo de uso, não é isso? Uhum. Entendeu? É mesmo. Dá pra dizer, dá pra aproveitar ele no outro canto. Aí não, porque esses aí são os objetivos mais gerais que você tem, né? E como você pode perceber, esses dois últimos aí... Esse primeiro é mais um negócio descritivo, né? Que você vai fazer uma análise mais com... Com a bibliografia. Já esses dois últimos, não. É o negócio mais que você vai tá analisando o quê? Tá analisando sua variável dependente, né? Isso. É verdade. Então, esse quarto que tem aí, você vai tá mais associado a uma variável independente, que vai ser o tempo de uso. Enfim, pode continuar. Aham. Aqui são as variáveis, como ficou acordado, né? No último lá. No último encontro. A variável dependente, que seria os róticos e a análise de F3, dos retroflexes. Se alguém me perguntar na apresentação, por que você não está colocando nos seus objetivos específicos os róticos do português? O que você vai dizer? Porque a gente só vai usar do inglês, não? Não. Você tem o experimento do português. O experimento do português, então, qual é? O experimento do português... Vamos lá. O experimento do português não é aquele trabalho... Eu não sei se é de fake-inni... O experimento do português, você não vai gravar os aprendizes lendo as frases do veículo no português também? Isso. Então, esse é o experimento do português. Ok? Pra que serve o experimento do português? Me conta. Pra notar aqui, os alunos não realizam retroflexos. Exatamente. Pra você comparar esses sistemas, né? No português e no inglês. Se ele tivesse F3, se ele tivesse róticos aqui no Rio Grande do Norte, a gente podia comparar o F3, né? Entendeu? Mas como não tem... Aí, por isso que eu achei que não deve... Então, você fala... Não deve entrar aí nesses objetivos específicos, não. Porque você vai analisar esse F3... Isso. Porque você vai analisar esse F3, né? A partir de outros estudos, que é o estudo de Marco. Entendeu? Porque aqui a gente espera que seja tudo... Todos os rótulos vão ser aplicativos, né? O TEP e tal. Eu não espero grande variação. Apesar de ser possível que aconteça, né? Vamos lá. Bota o canto no ar. Então, eu vou ter que mudar esse terceiro. Não, eu vou deixar isso desse mesmo jeitinho aí. Tá. Você vai deixar isso desse mesmo jeitinho. É só uma pergunta que alguém que entende do que está fazendo ali na hora de criticar, pode lhe perguntar. Com certeza. A possibilidade de isso acontecer é zero à esquerda, mas... Não, mas isso acontece. Essas são as variáveis. As variáveis dos róticos, que seriam as aplicativas, e a variável de análise contínua do F3, do retroflexo, apenas. Dos retroflexos. E aí, as variáveis independentes, que se teria experiência de uso... E aí, eu ainda estou na variável independente. Realização dos róticos, PB, é nada certo. Análise, categórias, ficativo, o retroflexo, o pagamento. Certo. Está bem objetivo aí, né? Mas... Esse é o ideal. Sempre ser objetivo. Pronto. Isso. Aí tem essa... Isso. A variável independente. Olha lá. Começa. A variável independente. Experiência de uso. Eu coloquei esse... Esse parênteses, método de ensino, só para eu... Mas eu vou tirar isso aí, só para eu lembrar. Tá? Inclusive, eu não sei falar sobre isso. Eu preciso trabalhar, Andréia. Aí eu vou já falar no grupo para ela enviar o do... Ela não vai enviar ainda, porque não está pronto. Só vai estar pronto depois da coisa. Não, mas o do... O do Rodrigues, ele já fala alguma coisa sobre isso. Ah, mas eu tenho. Tá. Ok. Mas a gente também não sabe se isso vai dar significado. Mas não usa isso como variável, né? Não entendi. Experiência de uso é variável. Ele não usa experiência de uso, mas ele usa no dele? Usa sim, só que ele usa de um jeito diferente. Por quê? Porque ele está analisando professores. Então, a experiência de uso refletiu no método de ensino que a pessoa está... Está dando aula, né? Se a pessoa está dando aula no método mais comunicativo, é esperado que realize os sonhos mais aproximados ao nativo. Se não... Beleza. Mas eu posso pedir, então, o trabalho que ela utilizou para qualificar, pelo menos para eu ter uma base, que eu acho que alguém vai perguntar isso e eu não vou saber falar. O que você vai dizer? Me explica. Que não é sobre método, é sobre uso. Não é sobre método, exatamente. Por que não é sobre método? Aí, isso é que eu quero saber. Porque a experiência de uso vai estar refletida nos métodos diferentes. Certo? Tá bem. Tá. Porque o método da língua, ele usa um monte de repetição, né? Aham. Por isso que, teoricamente, a pessoa que está exposta... O aprendiz avançado, né? Porque o aprendiz iniciante, não, né? O aprendiz avançado do método audio-lingual, teoricamente, ele vai ter uma produção mais acurada, né? Do que o cara que está falando comunicativo. Por quê? Porque o foco do audio-lingual é aquela repetição, fazer igualzinho, sempre ter o falando nativo na gravação, repetir a gravação. Aí, você vai dizer essas características do método que dão experiência de uso diferente entre o método audio-lingual e a abordagem comunicativa, né? E, para mim, é importante saber explicar isso... Tipo aqueles quadros que a gente tem em muitos livros, né? Mostrando quais são as características da abordagem comunicativa e do método audio-lingual. Aham. Entendeu? Quais são as peças pós-teóricas, aquela coisa do behaviorismo, aquele negócio de metal nativo, todas aquelas coisas lá. Mas, o seu variável independente não é o método, certo? Eu sei. É só uma maneira de você se aproximar da sua variável de verdade, que é a experiência de uso. Isso é complexo. Eu sei, mas com o tempo vai levando, ele vai arredondando. É. Por isso que eu preciso saber, porque eu sei que isso aqui vai causar... Pode ser que cause com a mênica, né? Eu sinto de certeza, você vai estar falando para um monte de professor, certo? Você não vai estar falando para pessoas que são dessa área. Então, a André, eu lembro que ela falava muito, que o povo batia muito nela por causa disso, mas... Enfim, meio que... Se eu tento explicar, você precisa entender bem, se não entender da vida. É, é, é verdade. Daí o tempo de uso, o contexto fonotático, influência grafofônica, palavras quase homófra, homógrafas, palavras indivíduos. Aí, o contexto fonotático... É bom você sempre colocar exemplos disso daí, viu? Nessa apresentação. Tá certo. Você vai usar isso para apresentar, né? Não esse aqui, mas... Enfim, muito parecido, né? Vai ser baseado nisso. Então, você deve dar exemplos. É, até porque... É, quem não é da área precisa de exemplos, verdade. Com certeza. Exemplos são essenciais. Né? Facilita muito. Tá bem. Aí, nessa variável dependente, você vai e mostra lá uns espectrogramazinhos, mostra qual é a diferença entre um e outro, entendeu? Tá certo. Tá bem. Então, tudo isso são coisas que vai ajudar na apresentação. Exemplo, figura, tabela, essas coisas nunca é demais, sempre ajuda. É verdade. Ó, vamos lá. Eu não fiz o slide da apresentação da próxima terça, não. Mas vai fazer, né? Eu não tive como. Mas vai fazer, né? Vou, claro, tem que fazer. Vou enviar o papel antecipadamente. Certo. Mas por que tem que enviar o slide antecipadamente? Porque assim ele vai poder criticar o seu trabalho melhor. Não vai ser a primeira vez que ele vai estar vendo o negócio, entendeu? Melhor assim. Tá certo. Ó, vamos lá. Vamos aqui para o ponto 2, tá certo? Porque a introdução, basicamente, é isso aqui, né? Sim. Então, vamos lá. A introdução é uma parte muito importante do seu trabalho. Cadê? Não está escrito aqui, não. Por que não? Nesse slide. Eu devia. Porque está só topicalizado. Eu preciso deixar o texto mais ligado. Abra aí esse arquivo e mostra pra gente. Não, eu tenho vergonha. Não, não vou mostrar, não. Está muito básico. Então, me conta aí qual é a sua justificativa. Todo mundo tem que seguir esse modelo. Sim. E veja como é simples a parte pessoal e aplicada, né? É a mesma pra todo mundo. A parte pessoal, ó, eu estudei isso porque eu dei valor. Basicamente porque eu achei difícil, porque algum amigo eu achava difícil. Uma coisa desse tipo. Ai, ai. Já a parte aplicada é porque vai servir de suporte para o ensino de língua inglesa, né? Aí já a parte teórica, aí não. Essa aqui dá mais trabalho. Pronto. O que tem aqui é uma justificativa pessoal, né? Você vê que você está usando a coxeta aí, né? Você está usando a experiência com o professor. Barras transversais, né? Você vai usar negritos, né? Nesse aqui que você está falando. É, em todos, né? Você vai usar negritos para mostrar que não existe diferença. Para ficar claro no seu texto que não existe diferença entre o nível fonético e o nível fonológico. Você tem que tirar os coxetes, Miriam. Não é só colocar negritos isso, não. Eu sei. Então coloca só em negrito só o som. Exatamente. A palavra fica exatamente itálico. É, pode ser. Já que é inglês, né? Isso. Entendi. Então, eu só tenho essa justificativa no nível pessoal. Aí eu vou ter que fazer aquela do acadêmico, né? Para contribuir com os estudos. Não, essa daí... É, então. Essa daí é o aplicado, né? Sim. O de sala de aula, né? O teórico dá mais trabalho, mas naquela última... Aquela última gravação, acho que a gente falou bem sobre isso. Só sei lá, aproveitar as ideias e escrever. Beleza. Com certeza. No modelo... No sumário anterior, eu tinha pensado nessa parte aqui... O que não tem acento, né? Aham. Ó, eu tinha pensado... Eu não sei como é que é dito aqui. Será que é assim? Caneta. Aqui. Isso. Eu tinha pensado nessa parte aqui, no início. Porque... Mas aí, se eu não me engano, você pediu para colocar aí embaixo. Não foi isso? A ordem dessas coisas aí, tá meio esquisita, sabe? Hum. Porque... Ó, fica esquisito você dizer... Você colocar isso aí num capítulo... Que fala cujo título é Língua enquanto Sistema Adaptativo Complexo. Tá percebendo? Ok? Você pode dizer de novo? Isso aí não coaduna com o título do capítulo. Língua enquanto Sistema Adaptativo Complexo. Tá. Ok? Então, talvez um outro título, né? Aí você tem esse número 2, como 2.1, talvez. Entendeu? Uma maneira diferente de organizar isso. Você pode fazer. Entendi. É interessante. Mas eu não sei se é muito válido, não. É... Nesse caso, aqui seria 2.1, né? É. Aí colocava aí em cima a revisão da literatura, qualquer coisa do tipo, sei lá. Entendi. Porque essa ordem aí que tá esquisita. Por quê? Porque tem que ser do maior pro menor. O maior é Língua enquanto Sistema Adaptativo Complexo. O segundo maior é modelos multirepresentacionais. O terceiro maior é fonologia de uso. O quarto é modelo de exemplares. Entendeu? Vai descendo. Aí depois desse quarto, o que você vai fazer? Aí você pode começar a analisar o seu fenômeno, né? Uhum. Ou você tem uma outra unidade? Um outro capítulo? Depois desse aqui é o dos róticos. Certo. Então pronto. Você pode deixar pra fazer essa análise aí, que tá em 2.4. Hum. Certo? Você pode deixar essa análise aí que tá em 2.4 pra fazer isso no início dos róticos. 2.4 pra fazer isso no início dos róticos. Entendi. É? Então nesse caso aqui já seria 3. 3. 3.1, né? 3.1. É. E esse Língua enquanto Sistema Adaptativo Complexo? Seria o último. Depois dos modelos... Não, ficaria 2. Porque isso aí é a visão subjacente de tudo. Você percebe que vai afunilando a dissertação? Mas do geral ou específico? Não. Não é assim. Tá errado, Miriam. Ah. Vou trazer... Vamos lá. Deixa 2 aí. 2. 2.2. Não. 2. Tá. 2. Aí 2.1 vai ser modelos multirepresentacionais. Uhum. A fonologia de uso vai ser 2.2 e o modelo de exemplos vai ser 2.3. Pronto. Acho que é mais organizado assim. Uhum. Ah, meu saco. Ok? Uhum. Então, o 3 seria, então... Os róticos... A classe dos róticos. Vamos lá. Vamos supor, né? Os róticos. Os róticos. Os róticos. Os róticos do Pb e L.E. É. Róticos do Pb e L.E. Róticos do Pb e inglês, né? Na verdade. Aí, em vez de uma visão trágica do Pb e I.L.E. O senhor Anderson, o senhor César vão escutando isso, né? O senhor Alexandre, eu espero que veja-se em casa depois. Porque isso vai ajudar no trabalho de vocês. É a maneira de organizar. É do máximo... Do mais abrangente para o menos abrangente. Róticos do Pb e do I.L.E. Eu pensei que poderia... Que seria melhor separar, não? Róticos do Pb, róticos do I.L.E. Você vai separar isso numa subsessão. Não coloque I.L.E. não. Coloque do inglês. Tá. É mesmo, é verdade. Eita, não entrou e caiu. Certo. Aí, ó. Uma visão tradicionalista da fonética e fonologia já não cabe mais. Mas cabe dos róticos, né? Eu acho que não cabe, não. Hum. Coloque aí descrição dos sistemas róticos, que é melhor, né? Parecido com aquele... Parecido com aquele objetivo que você tem. Objetivo específico. Clerton, sua voz ficou... Alô? Bem baixa. Escutaram? Agora sim. Coloca um objetivo... Tem o primeiro objetivo específico, aí ele vai ser parecido com esse 3.1 aí. Que é melhor do que esse 3.1, do jeito que tá. Do objetivo específico... Vai ser parecido, você não vai usar o mesmo verbo, não vai usar essas coisas, né? Mas o seu objetivo é descrever esses sistemas aí, né? Você vai escrever do jeito mais bonitinho. Entendi. Tá bem. Vamos colocar aqui uma observação. Relacionar... Relacionar... Sim, com o ponto 3, que seria os róticos. Com o capítulo 3, né? Com o capítulo 3, né? Isso, com o capítulo 3. Colocar capítulo. Com o capítulo específico 1, né? Uhum. Objetivo específico 1. Com o capítulo 3. Que aí é onde você vai cumprir o seu objetivo específico. Uhum. Tô entendendo. Tô passando. Não, vamos lá. Aí, o ponto 3, então, seria só isso aqui. Não. O que é que falta mais? Você fazendo o 3, me diga. Mostrar os trabalhos já publicados. Você vai fazer uma descrição, né? Além de comparar, você vai fazer a descrição. Quer dizer, a descrição você vai fazer 3.1, né? Você vai falar da interfonologia do ILE, né? Aí você vai ter uma sessão sobre isso. Você vai fazer a parte da revisão, né? Aham. Vamos. Toma água. Eu tomei. Eu cheguei para o 4. Pronto. Então, depois disso aqui, análise, né? Aliás, metodologia. É, exatamente. Então, tá. O próximo slide. O que você tem aí? Nesse slide aqui, é só um... Deixa eu tentar aumentar isso aqui. É... Tá? Então, é só para... É só tentar tirar minhas dúvidas com você. Daquilo que já está feito sobre... O... O... SAC. Né? Como mudou lá o sumário, muita coisa vai mudar também. Aí, ó... Aham. No... No... O... Coisa lá está organizada assim. Primeiro fala os aspectos... Uhum. Do SAC. Depois fala a característica... E depois contribuições. Certo? Tá tranquilo. Complexo. Pois é. Essas características aí você vê muito bem nesse artigo de Beckner, né? Mas você pode analisar... Sim. Puxar coisa mais nova, né? Porque esse daí já tem... Quase 10 anos, né? Pode... Se você quiser pegar outras coisas. Vai na internet. Isso. Seja independente. Fica esperando por mim não. Porque se esperar por mim, você dança. Com certeza. Então, pronto. Aí, depois, vem as características. Beleza? É só como está organizado. Deixa lá para o meu resto. Então, tá. Então, tá. Então, tá. Então, tá. Língua não isolada, isso. Linguagem... Emergente da interação social e manda para habilidades cognitivas persistentes. Tem que falar um pouquinho dessas habilidades, né? Rapidamente. Sensibilidade e dependência... Onde é que você está? Ah, dessas aqui, né? É, habilidades cognitivas, isso. Sensibilidade e dependência network structure. Você não usa essas palavras em inglês. Pisei no lado da minha cachorra. Foi mal. Pixo. Língua e interação tem grande efeito na mudança da língua. Beleza. A língua emerge desde complexidade da adaptação. Tá bom. Escreva isso aí. Então tá. Escreva o bonitinho e já era. Tá certo. Aí, as características seriam esses aqui. Certo. Influenciar o comportamento futuro. Exato. O comportamento em inglês é consequência de fatores em competição. Mecanismo de percepção. Intervenção em social. Você precisa revisar esse negócio direito, viu? Mas institui... Por quê? Porque tem um monte de errinho aí. Bicho é daqueles que dão uma vergonha danada quando a gente tá apresentando um PowerPoint em letra 30. Tá bem. Pega o negócio e vai lendo direito. Não. Ative aí o... Beleza. O revisor, que muita coisa o revisor pega. Ah, você sabe que eu vou buscar como é que faz isso, então. Tá. Minha experiência internacionais. Beleza. Tá bom. Pronto. Aí, há outros pontos da característica que eu comecei a falar, mas não terminei. Foi da auto-organização. Aí, esses pontos em vermelho, que seria categorização e atratores, eu ainda não falei. Eu coloquei aí, assim... Eu coloquei lá no coisa só pra eu lembrar que tem que falar. Exato. E lembrando, essa parte, ó, diversas outras pessoas fizeram antes de vocês. Leiam os quatro ou cinco teses, dissertação, vejam como é a organização textual e façam um negócio parecido. Não queiram inventar um negócio do nada, não. Tá. Tá bem. Ok? Siga mais ou menos a organização que você achou a melhor e faça alguma melhoria. Lógico, né? Que você tá fazendo a cura sua, você pode alterar também, sem problema. Mas eu tô bem preocupada mesmo com a organização. A organização textual é primordial, porque pra produzir isso, dá um trabalho de tanto. Pois é. E aquela coisa, ó, se a gente escreve claramente, é porque a gente tá pensando claramente, certo? A escrita é reflexo do pensamento. Se você pensa de um modo confuso, você não vai conseguir escrever de um modo claro. Porque é impossível. Então, por isso que a gente tá remoendo esse modo de coisa. Eu espero que todo mundo aproveite esses videozinhos pra gente entender mais ou menos como é que funciona a organização de um trabalho científico. A questão da característica termina, por enquanto, em atratores, certo? Porque quando a gente sempre vai lendo, vai encontrando outras coisas, né? Aí quando eu vou encontrando, eu coloco assim, em vermelho. Essas características são essas características do slide anterior também, né? Chegou o Ita, lá. Tava caindo e... Tava caindo, que só... Agora tá estável. Não é? Chegando outro aí, que não é nada. Enfim, continua, Amélia. Vamos lá. Aí depois... Vem as contribuições. Certo? Rodrigues. Rodrigues chegou. Sim, mas vai, pode começar aí. Continuar aí. Vamos lá. Clemerton. E daí, continuando... Porque minha dúvida é a organização textual. Então, depois da característica, vem as contribuições ou vantagens. Coloquei ainda, mas ainda não sei qual palavra que eu vou colocar. Mas aí, o que é que fala? Então, tá bom. Aí, o que é que fala? É que, justamente, ele dá... A sistema, o SAC, dá conta de fenômenos linguísticos como esses aqui, que estão em destaque. Que seria a variação dos níveis de organização linguística, natureza probabilística. Por exemplo, nos dados, já que o Rodrigues chegou, né? Já que o Rodrigues chegou, né? Nos dados dele, ele teve uns comportamentos do espanhol, uns róticos do espanhol emergindo no português. Isso, uma teoria fonológica tradicional, é absolutamente inexplicável. Certo? Enquanto, numa visão bilingüe, enquanto o sistema complexo, é esperado. Inclusive, eu li um artigo muito bom que saiu na Colineários, viu, Anderson? Eu acho que o seu artigo já tá na Colineários, saiu essa semana. Naquele seu artigo lá. E vamos publicar, vamos se juntar, se organiza e tal. É difícil pra mim chegar e dizer pra você, faça tal coisa. Mas se você fizer um negócio e trouxer pra mim, eu dou uma olhada e dou um conselho pra melhorar, né? Que fica apresentável e dá pra publicar em algum lugar e já é publicação. Tudo já é bom pra mim, é bom pra você e é bom pro PPCL, né? Então, a gente só tem a ganhar. E você corrige esse negócio aí. Eu sei. Só que tem rim besta aí, viu? Eu sei. Vamos lá, continuando. Eu já estou vendo aqui. Pode sim, ônibus. Você, Ita, não quer o nome. Vocês vão ver que... Olha, vocês estão vendo que pesquisa não é nada demais, não, homem. É só um jeito de pensar o mundo. Você entendeu esse jeito de pensar o mundo? Você faz muito. A diferença, ó, entre um TCC... Entre um TCC, uma dissertação e uma tese, é só um... É o aprofundamento das questões discutidas. Não é outro não. Se você quiser pegar o mesmo objeto e estudar no TCC, no mestrado, no doutorado e passar o resto da sua vida estudando a mesma coisa, você faz isso. As pessoas normalmente não fazem isso porque não tem paciência. Certo? Deixa o saco e muda outra coisa. Né? Vai vendo. Cria outras curiosidades, né? Por aí vai. Mas não é nada demais. Deixa que você entenda alguns princípios básicos que a gente está tentando fazer com esses vídeos aqui e passar pra vocês. Mas continua aí, Miriam. Vamos lá. E ainda sobre as contribuições e vantagens, que seriam as contribuições pra várias áreas de pesquisa, porque ela é interdisciplinar. Ok. Entendeu? Então vamos lá. Aí no finalzinho, claro, conclui com a contribuição do SAC pra esse trabalho específico. Você não vai botar essas coisas em vez não, né? Não, não. Com certeza não. Você sabe disso. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E é isso. E é isso. O modelo de exemplares, o modelo de exemplares, eu não escrevi ainda. Eu escrevi. A metodologia também não. A metodologia tem que ser apresentada, né? Você sabe. Tem que ser apresentada nessa... A gente não discutiu a metodologia, não? Discutiu na última coisa, não foi? Sim, a gente discutiu. Só preciso fazer o texto, mas a gente discutiu a semana passada. Você tem que entregar um texto ou é só essa apresentação? Pelo que eu entendi, é só a apresentação. Só essa apresentação. Então pronto, faço a apresentação e mando pra Pedro com antecedência. O resumo também. O resumo. Tá bem. Não atende aquele livro, né? Ah, é verdade. Mas manda tudo, manda tudo. Ele tá meio virado esses dias. Mas enfim. Vamos. Entendi. Então, tem mais o que aí pra ver? Ó, da parte 2 só isso. É, da parte 3 que você fez. Porque eu comecei a escrever dos róticos. Tá em texto. Não consegui topicalizar. Quer ver? Mostra aí. Ah, vergonha. Lá vai, meu Deus. O texto é vergonha. Não existe vergonha. Pronto, eu vou ter que... É uma coisa muito importante. É o que não, tá muito ruim. Deixar pra lá o que as pessoas acham e tentar focar e fazer o seu melhor. Hoje, pode ser que o seu melhor não esteja tão bom assim. Mas amanhã, devagarzinho, vai ficar. Não, tá. Ninguém nasceu sabendo não. Vamos lá. Rodrigues tinha as mesmas dificuldades? Não era, Rodrigues? Conta aí pra ela a sua história. Como é que você se... Era assim, todo mundo. Ainda tô com dificuldade. Pois é, eu também não sei escrever, não. Eu fico enchendo o saco de vocês porque eu já escrevi mais, né? Então eu tenho uma certa vivência, né? Mas daí pra abrir a boca pra dizer que eu sei escrever... Verdade, mas é muita leitura, né? Primeiro, porque... Principalmente pela teoria, né? Pelo menos estão começando realmente do zero, que é bem mais importante. Porque pra mim o mais complicado foi realmente conhecer a teoria pra depois começar a escrever. Os meninos que começaram a vender na graduação estão à frente da gente com relação a isso. Com certeza. Olha, Rodrigues, como eu disse pra vocês... Você e André estão na minha frente, certo? Anderson, Miriam, Alexandre, estão muito na minha frente, certo? Quem tá na graduação e já tá tendo a oportunidade de discutir uma coisa dessa nesse nível, então tá um ano luz ou dois na minha frente, certo? A obrigação que vocês têm não é outra não. É ser muito melhor do que eu. Agora, obviamente, quando chegar a hora é de vocês, né? Faz 20 anos que eu estudo isso. Você acha que você vai ter o mesmo conhecimento que eu tenho estudando 20 anos? Não tem como. É impossível. Não sei que você seja um superdotado, né? Tem isso também. Mas não é o caso de 99,99% das pessoas. Então, relaxa. E assim, quando a pessoa vê um... Conta aí pra eles, Rodrigo, como é deprimento ver um texto de 50 páginas e ter 200 comentários. Você acha que dá aquela dor na barriga, né? Dá aquela dor no peito e tal. Eu senti a mesma coisa, viu? Mas é assim mesmo. É assim que a gente vai evoluindo. Na verdade, você é meio que se acostuma. Você já espera que venha. Exato. Você já tem que ir pensando que vai vir esses 200 comentários, né? Porque se vier menos, você já fica alegre. Exatamente. É. Mais ou menos nesse pensamento mesmo. Foi. A gente só melhora na base da crítica. Se a pessoa chegar e disser assim, ah, tá muito bom, tá muito bonito. Eu me lembro até hoje, até hoje, um fato que não tem nada a ver com fonética, mas que é relevante pra entender essa questão. No segundo grau, eu gostava muito de física, sabe? Muito mesmo. Teve um ano que eu tirei 4,10 em física. Olha só a fuleiragem, né? Acho que foi de segundo, foi de terceiro, foi dois anos em seguida, nem me lembro. Mas enfim, aí qual era a fuleiragem, né? Não, fulano de tal, é bom em física, tal, não sei o quê. Aí eu fui fazer o vestibular na UERN, era 40 questões, né? Aí, quando eu fui fazer o vestibular, não, hoje é físico, eu vou fazer um bocado de questão. Diga quantas eu acertei. Nenhuma. Acertei 4. Acertei 4. Quer dizer, eu tinha a impressão que eu sabia de alguma coisa, mas qual era o problema? A escola não me desafiava, ela me dava muito pouco e não fazia crítica. Enfim, percebe a analogia aqui que eu estou fazendo? Se você for numa aula só por i, não tem sentido, você tem que aprender a pensar. Pensar, eu, Miriam e todo mundo que está escritando, pensar é difícil pra caramba. Pensar de um modo crítico. É o que eu estou tentando fazer com vocês na metodologia, na estatística que o Rodrigues depois vai pagar também, né Rodrigues? Está sendo uma disciplina muito boa, pelo menos eu estou gostando muito, espero que quem esteja fazendo esteja aproveitando também. Mas enfim, quando eu vou deixar de falar besteira, ele vai lá mesmo. Não, foi importante isso. Ó, então eu vou ter que mudar aqui, eu vou ter que reestruturar. Exatamente. Isso. Isso é absolutamente uma coisa. Principalmente na estrutura. Por quê? Porque eu não comecei falando dos róticos no português e inglês. Eu falei nos estudos gerais. Sem problema, pode fazer. Sem problema? Isso aí você aproveita. É só adaptar o título do coisa, entendeu? Isso aí você não vai rebolar fora o negócio desse. Isso aí é vale. É interessante. Não, eu estava com vergonha porque achei que você não achar interessante. Isso aí é interessante. Por isso que eu estava com vergonha. Isso aí é interessante, sim. Enfim, pronto. Aí nessa parte aqui, de maneira geral, ele só fala como é que... Veja que é aquela ideia geral, ó. Aquela seguindo, segue a mesma ideia daquele primeiro capítulo, né? Fala dos róticos no mundo, aí depois foca no do PB, do inglês, aí depois foca na interfonologia. Aí tem três, em vez de ter dois, vai ter três. Pronto. Que fenômeno que o Rodrigues fez, não foi, Rodrigues? Foi, foi exatamente assim. Pois é, você pode pegar o trabalho dele. Já está pronto, né, Rodrigues? Você manda para ela, viu? Aham. Está no site da UERN já, no site do PPCL. Não, tu vai lá e fala de novo. Pronto, com certeza. Daí é exatamente isso aí mesmo. Explica como é a classe, até baseado nos outros trabalhos já publicados. Com certeza, você vai fazer isso. Isso, essa é a parte de revisão da literatura, né? Todo trabalho tem que ter. Isso. Vai lá, pode deixar. Aí vamos lá para as minhas dúvidas, tá? Tá dizendo aí. Ó, são dúvidas bestas. Existe tudo, né? Ah, porque... Porque como começa falando dos tipos, da variação, aliás, das diferenças de maneiras de articulação, não sei o quê. Aí eu peguei esse gráfico aqui, que era lá do Lader Fogget. Aí eu pensei, será que vale colocar assim? Aliás, isso, então tá. Aí você acha que é melhor eu traduzir, né? Sim. Certo. Então tá. Deixa eu colocar... É só fazer isso. É, eu já sabia que ia fazer isso. É, beleza. Faz do mesmo jeito, faz a referência. Então, da forma, eu coloquei do jeito que tá, porque eu faço assim, quando eu tô com a ideia na cabeça, eu escrevo. Aí eu coloco... Quando eu tô cansada, aí eu vou traduzir, beleza? Exatamente, sem problema. Pronto. O texto desse, ó, como eu disse pra vocês já, é coisa pra meses, certo? Não é um negócio pra ser feito daqui pra ali, não. Leva tempo, suor, sangue, lágrima, uns estressezinhos. É, verdade. Daí, pronto. Aqui foi o... Aqui é pra mostrar os símbolos, né? Baseado nas diferenças. Aqui, às vezes, eu tenho medo de estar sendo repetitiva. Aqui, já seria os lugares de articulação. Junto com os... Ah, acho que poderia ter só um, né? Só esse segundo aí. Você já usava os símbolos e os... É porque, sabe o que é? Eu fico confusa com esses símbolos aqui, porque... A sua obrigação é aprender tudo aí mesmo. Eles estão repetidos? Não, não tem nenhuma repetida aí não. Eu sei, mas... Porque eu tô vendo tudo igual. Não. Só isso aqui, essa constritiva aqui, ó. Tá diferente. Uma da outra. Porque se elas são constritivas alvéolares? Porque o ponto de constrição... Se elas são constritivas... Constritivas é... E alvéolares. É, eu acho que é um outro jeito de dizer... É... Oclusiva. Porque você veja que o Cagliari... Ele segue uma visão gerativa. Então, ele tem um outro jeito de fazer. Mas aí você pode pegar o outro e fazer do jeito que você acha melhor. O texto é seu. Você escolhe o jeito que você vai achar melhor de fazer. Se você não quiser colocar tudinho aí... Porque aí tem bem mais do que aquela outra. Tá percebendo? Aham. Não precisa. Você pode colocar os principais, né? Então tá. Aham. Verdade. É porque eu só queria mostrar, assim, que é bem difícil. Que é pro povo saber que... Que é difícil mesmo pra ter pena. Sim. Todo mundo tem esse negócio aí, mas... Isso é besteira. Vamos lá. Todo mundo tem essa vontade de mostrar trabalho, né? Que o negócio é complicado, que não sei o quê. É, exatamente. O trabalho de todo mundo é difícil. Todo mundo sabe disso. Vamos lá. Quadro, protótipo... Ó, aqui é dos róticos. Só pra mostrar que boa parte deles são roseadas pra dar tipo uma introduçãozinha lá do F3. Aham. É, mas veja que isso aí não tem muito a ver com o F3 não, né? Por quê? Porque fricativo... Mas o F3 não seria vozeamento? Não. Precisa ser vozeado pra ter os formantes, né? Mas... Mas existem só um desvozeado que tem formantes. Não sabia. É, tem. Existem vogais surdas que tem formantes, você percebe elas. Mas enfim... Tá bem. Isso aí tá um pouco confuso. Não acho tão relevante, não. Tá certo. Eu vou formatar isso aqui depois que você publicar, beleza? Tá bom. Pronto, aqui a questão do F3. Vou publicar o quê mesmo? Tá ligado? Publicar o vídeo. Ah, sim. Entendi. Isso aí é interessante, né? Que é a de íris e tem no do Marco também, né? É, e agora que eu consegui o trabalho de Lindau, perfeito. Sim, você conseguiu? Sim. Conseguiu por ano? Consegui. Um grupo que a gente fez pra... Ah, que bem. Pra arrumar citações. Legal, bota mesmo nesse grupo aí. Citações e trabalhos. Me bota nesse grupo aí, que eu tenho um monte de coisa. Tá bom. É citação da depressão, o grupo. Normal. Você aguenta. Agora, quando você entrar, a gente não vai mais falar besteira. Mas vamos lá. Ó, aí tem esse aí, do modelo de Lindau. E esse aqui, o de Magnusson, sei lá o que, como é que fala. Magnusson. Que esse aqui, a diferença é que ele leva em consideração, nem lembro mais. Peraí, deixa eu ver. Ah, aqui ele leva em consideração a questão de mandíbula e movimentar. Você vai tirar esse apude aí, viu? Válvula. Vai descendo aí, ó. Tá vendo? Lindau, 85, apude e reenique. Todo mundo sabe o que quer dizer apude. Apude quer dizer que você não leu o texto que você está citando. Isso é péssimo, certo? Passa uma péssima impressão. Tá certa. Aham. É, na época eu não tinha realmente o trabalho dela. É com esse jeito. Sim, com certeza. Ah, pronto. É porque, ó, era isso que eu ia perguntar. Vamos lá. Esse trabalho aqui de Magnusson, né? Aham. Esse já é diferente do de Lindau, porque leva em consideração as modificações de faringe, não sei o que, não sei o que lá. Aham. Eu adapto pra mim isso aqui, porque tá em inglês. É, eu acho que nesse caso aí vai dar muito trabalho pra você adaptar. Quando é uma tabela é mais fácil, né? Mas se você for fácil pra você adaptar essa figura, pra mim é, mas eu não vou fazer isso pra você, não. Logo dizendo. Eu sei. Não dá ignorância. Mas, eu sei, mas aí... Mais fácil fazer. É, é isso. O que eu quero saber, eu sei, mas o que eu quero saber é se não pode deixar em inglês, né? Não é bom, não. Não, a maioria eu não entendo. Então tá. O que a gente faz deve ser em português, porque tristemente a maioria das pessoas do Brasil só fala em português. Fazer o quê? Aham. Não, então dá pra modificar. É fácil, é fácil. Dá pra adaptar. É uma adaptação. Aqui fala o comportamento fonológico dos róticos, de modo geral. Tá entendendo? Tá entendendo? Sim. Que ainda vai ser traduzido. Aham. Quando eu tiver cansada de escrever, aí eu vou traduzir. Pois é. E depois daquilo lá, é que vem a questão, eu coloquei assim, os róticos e articulação acústica, articulação acústica dos róticos, alguma coisa assim. Aí eu ia falar daquelas principais lá. Eu acho que você podia deixar isso pra fazer dentro de uma daquelas sessões lá, que você descreve as vogais do português e do inglês, entendeu? Peraí, eu vou descrever vogais? Desculpe, os róticos. Aí você descreve as que tem e você pode fazer, colocar os espectrogramazinhos e tal. Normal. Isso, exatamente. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar isso aqui, né? Nessa questão aqui dos róticos do português e do inglês, né? É, você pode fazer isso aí. Ah, então tá ótimo. Beleza. Olha só como eu tava... Olha... Tá vendo como é bom conversar? Por quê? Porque eu pensei em fazer isso aqui... Ó, eu pensei em fazer isso aqui e depois falar dos róticos do português, depois dos róticos do inglês, depois da interfonologia, isso é muito difícil pra mim. É, verdade. Pronto, então eu só vou... Reorganizar, né? Você vai... Porque tudo que você escreveu aí, aproveita. Isso, o que eu escrevi do português e do inglês, eu vou e coloco aqui nas infrascúrulas. Em cada sessão, em cada citação. Ó, aí já tem uns espectrogramazinhos, né? Então tudo já se aproveita. Sim, eu tô conseguindo. Tudo que você escrever, a não ser que seja um negócio muito fora mesmo da realidade, dá pra aproveitar do outro canto. E isso é uma atividade que a gente vai fazer constantemente, né? Beleza. Eu consegui esse espectro... Como eu tava pensando que ia falar dos R's no mundo, aí botei esse exemplo do francês, mas eu vou ter que tirar, porque aqui é só português e inglês. Isso sim, eu vou ter que tirar. Porque aí você vai focando, né? Isso. Então é isso. Aí depois que eu terminar do português, aí falo o que mesmo? Fala do... Português e do inglês, daí vai falar da tecnologia. É verdade. Estudos que têm como objeto o rótulo do inglês, né? De aprendizas brasileiras. Isso. Aí depois é que vem a visão tradicionalista? Não, a visão tradicionalista... Da interfonologia... A visão tradicionalista você pode discutir, certo? Dentro dessa seção dos rótulos de português e do inglês. Você pode dizer que o rótulo R forte, não sei o quê, era desse jeito, era assim, assado. Você diz desse jeito aí. Que a regra de não sei de quê, que a regra do encontro tautosilábico vai virar não sei o quê, que a regra sociolinguística do apagamento é mais dos pobres e por aí vai. Você vai dizer o que você quiser nessa região, nessa seção. O interfonologia que eu tenho aqui é o que... De trabalho de doutorado tem o de... Você tem o de íris e o de marcos, mas quem? Tem o de íris e tem o de marcos. Os outros são trabalhos publicados. Não tem problema não, serve também. Que são artigos, servem para dar. O que é um artigo? Me explica. A publicação científica de algum estudo feito. É um recorte de alguma coisa, né? Isso, inclusive esse de Lindau é o artigo dela. Ok, sem problema. Então, ótimo. Então, quer dizer, e aquela coisa, não há problema nenhum citar artigos, pelo contrário. Se o seu texto tiver muito livro, a citação, a primeira coisa que eu vou pensar é que você não pesquisou direito. Sem ter fonologia, eu já estou dizendo que é do ILE, não precisa colocar PB, não. É porque eu tenho luz de espanhol. O que é de rótulo que tem de espanhol... É, pode ir, se você quiser também, dá certo. Mas, sabendo que esse não é fome, né? Aham. Pelo menos é o seu trabalho. Se quiser citar Rodrigues, não é, Rodrigues? Rodrigues já está chique, já pode ser citado. Eu vou citar, sim, com certeza. Mas eu acho que nessa parte aí, eu acho que não caberia, não. Eu acho que ficaria mais interessante realmente o trabalho só do inglês e do português. Não, é possível sim, Rodrigues. Não tem problema, não. Porque tudo é interfonologia. Mas aí ela não vai trabalhar com a interfonologia de uma língua para a outra, no caso do português, para o inglês? Sim, mas tudo é interfonologia. Não é problema, não. Então eu vou colocar aqui, ó. O espanhol fulano e tal faz tal coisa, né? Tem dificuldade com determinada coisa. Será que no inglês tem também? Vai ver outras coisas, sim. O importante é você construir um texto em que os autores conversem uns com os outros. Aquela coisa que a gente falou muito, né? E vocês estão escutando isso pela primeira vez. É essencial no texto científico que você converse com os outros autores, certo? Isso é difícil de fazer, né, Rodrigues? É difícil. Passou um ano, mais ou menos, eu batendo nessa tecla com você, mas... Essa é a parte mais difícil do referencial teórico, na verdade, né? Exatamente. Porque jogar eles lá e fazer uma resenha dos seus textos é fácil. Difícil é botar eles para conversarem. Exato. Aí você fala de artigo tal, aí artigo tal, aí no seguinte a pessoa fala uma coisa diferente, aí você vai dizer, ó, fulano de tal disse desse jeito, porque seguia a teoria tal, mas esse outro cicraninho aqui já diz de outro jeito. Porque eu já gostei dessas figuras que você fez nesse comentário, não foi, Miriam? Você primeiro colocou uma figura de não sei quem aí, depois botou outra figura de não sei quem, já disse no texto quais são as diferenças entre os modelos, né? E é isso que a gente quer, certo? Sim. Isso na primeira parte, né? Porque nos resultados de discussão você vai fazer a mesma coisa, só que comparando os seus resultados com outros. Veja como é simples a organização de um trabalho desse. Mas se você fizer isso no seu TCC, você vai seguir o mesmo modelo na sua vida todinha. É a mesma coisa que andar de bicicleta. Você aprender a andar de bicicleta lá com, sei lá, 5, 6 anos, a bicicletinha do tamanho do mundo, o resto da sua vida você vai pegar a bicicleta de jeito diferente, mas você continua andando do mesmo jeito. Vai lá, bota e continua aí. Não, e acaba aqui, eu vou ter que, depois daqui eu vou ter que fazer o da... A metodologia. Não está aqui. Uma das partes mais importantes do trabalho. A metodologia não está nesse computador, está no outro. Deixa eu ver aqui. Cria um negócio aí pra sincronizar tudo. O Dropbox da vida. Tô vendo aí que você não faz backup dessas coisas. Não, não. Isso é fácil, meu filho. Porque tu não pode acreditar, eu só voltei morrer de ódio quando o meu ouro deu pau. Eu com 50 páginas corrigidas no texto de André, eu quase que eu choro. E essas coisas acontecem. Acaba rouba, né? Pega fogo, carro, faz qualquer coisa que tem de história. Não é brincadeira não. Backup é absolutamente essencial. E hoje em dia é muito fácil de fazer. Então, não há desculpa. Não tem muito backup. Enfim, a metodologia a gente discutiu bastante na última aula, não foi? A gente aprofundou mais essa parte. A gente vai aprofundar mais a metodologia no próximo encontro. A gente vai dar uma paradinha aqui de 5 minutinhos. E aí a gente começa com o Rodrigues. O próximo encontro, então, eu mostro a minha metodologia. Ok. Sim. Tá. Ok? Tá. Vai parar aqui 5 minutinhos pra tomar uma água. Aí a gente volta com o Rodrigues apresentando o trabalho dele. Tá bom? Beleza. Beleza. Volte já. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que acabei, Anderson. Eu também fiz essa parte aí. Eu só mudei a ordem do meu. Aquela sua... Quando você fala das teorias, eu inverti. Eu fiz as tradicionais na fonologia de uso. Porque, tipo assim, eu vou falando delas pra depois chegar na fonologia de uso. Entendeu? Aí eu vou explicando com o exemplo do que eu tô estudando. Ficou bem bonito. Eu vou ter que usar aquele texto de Thais, porque ela usa, então, os exemplos do R. Aí eu peguei aquele texto dela e fui mudando os exemplos dela pro que eu tô estudando. Uhum. No meu caso, já tá pronto. Que bom. É sobre o R, ok? É. Não é sobre o R, mas tem exemplos de R. Ah, tá bom. Mas, enfim, você entendeu, né? Sim. Tá. Eu fiz no PowerPoint. Só acho... As figuras eu fiz no PowerPoint mesmo. Uhum. Deixa eu mostrar bem rapidinho quanto eu estou estudando. Pode mostrar. Olha aí, no meu... Na tela. Estou vendo. Uhum. Peraí. Só que é que é a fundamentação, ó. Aí eu comecei com o Serraque, aí fui explicando, aí fui pra funologia de uso. Eu já disse o que era, só que antes de eu começar a falar dela, eu fui falar de todas as outras. Mas eu tenho que fazer o Estritualismo. E o Heratimismo. E o Atos segmental e o... E esse aqui é muito legal fazer. da... como é o nome? Otimidade, teoria da atividade. Isso é a mesma palavra que eu digo, né? Cidade. Ficou bem bonitinho. Aí depois que eu falei delas, é que eu votei pra fonologia de uso. Representações múltiplas. Entendeu? Uhum. Ficou bem bonitinha as imagens, ficou? Uhum. Eu não faria melhor. Deu uma confusão muito grande na minha cabeça. Porque é muito parecido modelos de exemplares com fonologia de uso. Aí eu perguntei a Clércio, aí eu disse, não, faça aí, depois eu vejo. Mas tá explicando também. Tá explicando com o que eu tô estudando, o objeto. Uhum. Olha aí. Bonitinho. Aí daqui, eu vou pra aquela segunda parte que você tá fazendo, que é a revisão. Já tá pronto. E aí, eu vou pra lá. E aí, eu vou pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu boto assim ou eu boto pra projetar como se fosse o Datashow? Ok. Deixa assim ou projeto igual a gente botando? Não. Acho que você tá compartilhando. Espera ainda. Pronto? Pronto. Tira essa cara feia daí. Tem que minimizar. Vamos lá, apresenta pra nós. Vamos lá. A gente vai tendo ideias aí do que fazer, né, Miriam? Eu deixo assim ou eu projeto assim? Não, projeto. Assim, então. Perfeito. Ok. Então, boa tarde pro pessoal aí. O meu trabalho tem como título em Tecnologia dos Róticos na realização de professores de espanhol como língua estrangeira. Uma visão multireprestacional. Acho que quase todo mundo conhece meu trabalho, né? Pelo menos os que estão no grupo há mais tempo, como a Anderson, Miriam, é, as meninas, que eu esqueci o nome agora, mas que já conhece o trabalho e já viram umas partes, né? E Alexandre e Anderson especificamente assistiram a apresentação. É, foi. Então, o trabalho, ele é, como Miriam acabou de apresentar o dela, ele é bem semelhante ao dela, né? Com a diferença que no lugar de trabalhar com a Tecnologia do inglês, eu estarei trabalhando com a Tecnologia português e espanhol. Exato. Então, aí, o que nos levou a fazer esse trabalho basicamente foi os poucos trabalhos existentes na área de espanhol, né? Miriam falou, por exemplo, que tem muita coisa dos róticos, dos róticos do espanhol, dos róticos especificamente, mas do espanhol, se você fizer uma comparação com o inglês, eu encontrava muita coisa sobre os róticos do inglês ou sobre a Interfonologia propriamente dita, né? Você até encontra muita coisa falando dos róticos do espanhol, mas não trabalhado nessa comparação, né? Português e espanhol. Você encontrava trabalhos específicos sobre os róticos do espanhol, de falantes nativos, mas não fazendo essa comparação. O português tem meio um monte de coisa também, né? O português tem muita coisa também. E aí, no português, sempre pensando nessa questão do dialeto, né? Se trabalha muito com o rótico, principalmente pensando no retroflex, no caipira. Tem muita coisa sobre o R-Caipira no português. Exato. No Brasil, uma coisa importante, a gente não diz que temos dialetos do português. Apesar de muita gente dizer, mas na minha visão, o que nós temos são falares, certo? Falares de português. Por quê? Porque dialeto implica uma variação maior. Então, por exemplo, tem chinês. O que é o chinês? É um monte de língua junto. Tem chinês isso, tem chinês aquilo, tem chinês aquilo outro. Às vezes, é difícil deles se entenderem. No português, não tem isso. Então, por mais que a gente tenha variação, né? De todo tipo, não chega nesse nível. Então, eu prefiro falar ao invés de dialeto. Apesar de ter consciência que o dialeto é muito utilizado em todos os lugares. Questão terminológica. Então, aí. Como objetivos, o objetivo geral seria analisar a emergência da interfinologia dos róticos, envolvendo o português brasileiro e o espanhol como língua estrangeira na realização de professores brasileiros de espanhol. E como objetivos específicos, nós temos que descrever os sistemas róticos do português brasileiro e do espanhol como língua estrangeira, comparando ambos os sistemas, verificar as características acústicas associadas à construção da interfinologia dos róticos, do PB, LE, e analisar o papel da variável experiência de uso na construção da interfinologia dos róticos, do PB e do LE, que no caso a experiência de uso foi nossa principal variável independente. A nossa pergunta problema, nós nos baseamos apenas em uma, que seria de que maneira emerge a interfinologia dos róticos, envolvendo o português brasileiro e o LE, de professores brasileiros de espanhol. E como hipótese, a interfinologia dos róticos envolvendo o PB e o LE, de professores brasileiros de espanhol, emerge com influência da experiência de uso de LE e da língua materna, que a gente vai comprovar isso mais adiante. Então, com relação ao referencial teórico, ele ficou subdividido basicamente como o de Miriam, pelo que eu pude ver. Só que aqui para a apresentação eu trouxe apenas a língua como sistema adaptativo complexo, visto que é a teoria que a gente trabalha, a teoria linguística, mas eu chego a falar sobre essa questão dos modelos tradicionalistas também no trabalho. E aí alguns autores que foram citados com relação ao SAC, né, como Lassan Freeman, Lepa, Dick, Becker, entre outros. E aí Becker está destacado porque ele caracteriza o SAC com sete características, que seria o controle distribuído em emergência coletiva, diversidade intrínseca, seramicidade, adaptabilidade através da compreensão e amplificação dos fatores, não linearidade, transição de fases... Tudo isso aí já são ideias para a Miriam ir desenvolvendo o texto dela, né? A estrutura, né? Obviamente você não vai escrever a mesma coisa, né? Porque senão aí é plágio. Isso não existe. E dependência a uma estrutura em redes e mudança de caráter local. E eu acho que tudo isso a gente já debateu várias vezes pelos artigos que já foram trabalhados, né? Eu sempre gosto de citar Lepa porque pra mim foi a autora que eu li que melhor... Mas é um homem, macho. Aí é mesmo, é verdade. Eu tenho até ele no meu Facebook, ó. Desculpa. Lepa, é verdade. A gente sempre associa o afinal com mulher, né? O sobrenome final. É, eu já sei. E chamar a mulher de homem. É, eu já sei. E eu sempre me faleceu com relação a isso, mas... Sim. Lepa foi um dos textos que eu li, pelo menos que me ajudou muito inicialmente a entender essa questão do saque. Principalmente porque os textos iniciais eram todos em inglês, né? Então, como ele era em português... Com o grupo, viu? Pronto, eu vou mandar. Porque ele divide... Ele explica nessa questão do que significa o adaptativo e o que significa o complexo do sistema. Pois é. Todo mundo, olha. Todo mundo, quando está estudando um negócio difícil, vai ter esse momentozinho... É o reka, né? Como é que diz? Entendi. Então, um texto provavelmente sempre vai, na vida de vocês, vai ter esse efeito. Se esse foi o texto que teve esse efeito para você, compartilhe, né? É, vou mandar. Beleza. E aí, além disso, eu trouxe aí a imagem de uma... De um... Você vai fazer um negócio parecido com isso. ...valorização em redes, né? É. Dos róticos, sendo esses que estão em preto, palavras do português, esses que estão em vermelho representando espanhol. E aí a gente vê que, dentro do mesmo contexto fonotático, né? O rótico em posição de 1,7, acontece aí a interfonologia. A influência da fonologia do português no espanhol. No espanhol, no caso aí. Porque o esperado é rábia, né? É rábia. Exato. O esperado no espanhol é que sempre seja uma vibrante simples ou uma vibrante múltipla. Então, nesse contexto aí, especificamente, seria a múltipla porque está iniciando. No espanhol, nesse sentido, é. E aí no português... E aí no português seria uma fricativa, como é rapaz, rato, rasa, e aí acabam levando isso para o espanhol, falando rábia e raton. No lugar de rábia e raton. Rábia e raton. É, exatamente. Depois eu falo sobre os róticos, né? Falo sobre os róticos do português. Esses foram alguns dos autores citados. Aí eu começo desde os primeiros estudos até os mais atuais. É, quando você for fazer uma revisão da literatura, é muito importante você faça isso aí, ó. Vocês estão vendo que os textos, né? Elas estão organizadas e são discutidas numa ordem... Cronológica. Cronológica. A mesma coisa com relação ao espanhol, né? Nós vimos que no português, especificamente, a maioria dos autores dividem os róticos do português no R forte e R fraco, mas aí, claro, dentro de um grande leque de halofonias, né? E o espanhol também se subdivide, basicamente, em dois, né? Que é a vibrante simples e múltipla, apesar de existir variação, dependendo da região e do contexto também, do contexto panotático. Mas que a maioria entra no consenso de que, basicamente, é vibrante simples e vibrante múltipla, né? Que são os dois que a gente acaba analisando. A gente não leva em consideração outro tipo de halofonia com relação às vibrantes do espanhol. E aí, sobre os estudos acerca dos róticos e da interfinologia PB e o espanhol, aqui eu cito quatro pessoas, tem um pouco mais no trabalho, que é Carvalho, Silva, Gomes e Milane Deitos. Carvalho faz um estudo acústico também, mas dentro de uma visão tradicionalista. Na verdade, todos eles fazem um estudo numa visão tradicionalista. Ninguém trabalha com o SAC, nem com esse modelo multirepropacional. Só cria coragem... Essa é a vantagem do espanhol, digamos assim. É, exatamente. Mas tudo é meio novo pro espanhol, então... Em falar nisso, a gente tem que conversar sobre a tese, né? Pra gente ver o que a gente vai aprofundar com relação... Porque eu quero continuar nos róticos mesmo. Ok. Até porque o projeto foi nisso, né? Eu pensei em umas... Mas pode mudar, não tem problema. Eu pensei em umas coisas também. Aí eu te passo o que eu pensei e você me disse o que você pensou. Pronto, aí Silva, apesar de ter sido um trabalho posterior de Carvalho, faz um trabalho totalmente através da impressão oitiva, né? Ela não trabalha com análise acústica. Gomes faz uma comparação do espanhol e do português, mas se baseando nas variáveis do português de São Paulo e da Bahia, porque ela trabalha com a questão do retroflexo também. E Milain Deitos, eu botei aí, porque ela não faz esse comparativo entre não nativos. Ela trabalha com o nativo e o não nativo, né? Ela faz uma comparação direta dessa realização, utilizando também o falante nativo. Como metodologia, a metodologia é quantitativa, né? A metodologia é quase experimental e corte transversal. Todo mundo pergunta isso, você acredita? É, por isso que eu tô perguntando também, pra ver se você tá explicando direito. Na verdade, a pesquisa quase experimental, ela é bem semelhante à pesquisa experimental, tendo poucas divergências, né? Na verdade, o que principalmente caracteriza, o que principalmente diferencia a pesquisa experimental da quase experimental é a questão de ter um grupo piloto, né? Como você não tem um grupo piloto, aquele grupo comparativo dos experimentos, ela não se caracteriza como uma pesquisa experimental, e sim quase experimental. Não, não é bem isso, não. Isso eu acho que ficou mais claro pros meninos que tão pagando estatística. Por isso que eu acho de extrema importância que você venha pagar comigo estatística em algum momento. A questão da metodologia quase experimental é que... É a questão da aleatoriedade. Pra ser experimental tem que ser aleatório. Você tem que fazer os seus grupos de modo aleatório. Mas aí é impossível a gente fazer isso na nossa área, né? Porque a gente controla sexo, a gente controla idade, a gente controla iniciante avançado, enfim, a gente controla nossas variáveis de uma maneira que é impossível colocar os informantes aleatoriamente em cada quadradinho lá, as quantidades que a gente precisa, né? E aí, como é que isso vai conversar, por exemplo, com a fonologia de laboratório? Porque eu tava lendo que a fonologia de laboratório são basicamente experimentais, consideradas experimentais, e não quase experimentais. Homem, é aquela coisa. Existe essa confusão entre quase experimental e experimental, certo? A fonologia de laboratório é isso que a gente faz. A gente controla tanto as variáveis que a gente tem, contexto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que é simplesmente impossível a gente sentar e conversar com o cara e esperar que ele diga as coisas que a gente quer, percebe? A gente ia ter que gravar quantas horas pra ter esse volume de dados que você teve. Foram quantos R's que você gravou? Mil e cento e vinte horas. Mil e tanto, é. Imagina aí, você gravando a pessoa assim espontaneamente. Não tem como não. É por isso que a gente chama de fonologia de laboratório. Mas o desenho, na verdade, é quase experimental também, porque... Quer dizer, é possível que você faça experimental, né? Se você fizer aleatório, se você seguir alguns preceitos básicos, né? Mas, de modo geral, o que a gente faz é quase experimental. E a diferença é essa, a questão da aleatoriedade. Né? Beleza. E aí, o corte transversal. Sim. O que é que é um corte transversal? Ah. Isso é para as meninas que estão na graduação. O corte transversal é quando você coleta os dados apenas em um momento. Não é um estudo que você vai analisar em vários momentos diferentes. Exatamente. Tipo, eu coletei os dados em um único momento. Eu me sentei com o sujeito, fiz a gravação, e aí esses áudios foram analisados naquele único momento. Não foi, tipo... É um semestre, eu gravei com esse grupo, esperei seis meses, gravei novamente para fazer essa verificação... Exatamente. A constituição da amostra, a delimitação geográfica, né? Os sujeitos, eles... Eles eram de Mossoró e de Pau dos Ferros, né? Mossoró tem esse pontinho preto aí, e Pau dos Ferros esse pontinho vermelho. Vara já. É, eu sou daltônico, então eu não conto, tá? Sabia não. Pois é. Não, você sabia, assim, uma vez eu estava mostrando espectrogramas e falou alguma coisa da cor e eu não soube identificar também, e eu falei isso em sala. Ah, eu esqueci. Você esqueceu. Aí a minha sorte é que os espectrogramas, basicamente, né, preto e branco, assim, só tem aquela partinha amarela que você destaca às vezes. Não, é, mas o que eu trabalhei não precisava, né? Pra mim foi bem de boa, porque não tinha cores. Então aí, os informantes foram professores, né? Inicialmente a ideia é que fossem todos formados já em língua espanhola, sendo o mesmo número dividido em dois grupos, sendo um grupo professores de escolas estaduais e o outro grupo professores de cursos livres, né? Só que aí quando a gente foi fazer esse levantamento de professores de cursos livres em Mossoró, aí inicialmente também seria somente em Mossoró, só que aí pela dificuldade de conseguir pessoas, tanto pra que quisessem colaborar com a pesquisa, porque quando falam em gravar, ninguém quer. Certeza, isso é um problema grave. Tanto com relação a essa questão deles quererem e mesmo de povos de idioma. Isso é um reflexo da nossa segurança, né? A gente... Tem que contar que eles fazem muitas perguntas, querem saber de tudo, o que vai ser esse trabalho, não sei o que, sobre o que você trata, não sei o quanto de tudo. A pessoa fica insegura e tal, não sei o que, o que é uma bobagem, né? Porque afinal de contas ninguém vai aduzir ninguém pra nada, né? Mas as pessoas são muito reticentas a participar desse tipo de coisa. E o professor de línguas, então, é um bicho muito ressabiado. Por quê? Porque a gente tem essa mania bicha de ter medo de errar. E a gente imagina que o avaliador, que o pesquisador é um avaliador, e não é. Nem vai sair comparando ninguém, nem vai sair dizendo nada pra ninguém que um fulano e tal fala melhor ou pior que um fulano e tal. Isso não existe. Vai lá. Pois é. Aí, devido a essas dificuldades, a gente acabou optando. Os cursos de línguas de Mossoró não possuíam... Não tinha um espanhol, né? Como oferta. Ou melhor, tinha oferta, mas não tinha procura. Não tinha professores suficientes pra isso. E os poucos que tinham, então a gente chegou a encontrar no CCIE, eram nativos, e aí não poderiam ser sujeitos da nossa pesquisa. Então a gente acabou optando pelo núcleo de língua, o Neel, em Mossoró, e o Necli, em Pau dos Ferros, que seria um programa de extensão semelhante ao Neel. Então nossos alunos, nossos professores de cursos de línguas, basicamente, são alunos, em formação, e os professores de escolas públicas, que foram divididos em dois de Pau dos Ferros e três de Mossoró. A seleção das palavras, elas foram pensadas, baseadas em sete contextos fonotáticos, né? Que foi um sete início de palavra, cauda medial, encontro com o notal tautosilábico, posição intervocálica, a reposta em posição intervocálica, posição de cauda absoluta, e o R após em L e S. E essas são as palavras do português e do espanhol. As do espanhol são seguidas pela frequência de ocorrência, que foi uma outra variável analisada, e a gente considerou baixa a frequência de ocorrência, números inferiores a 10 mil, e alta a frequência de ocorrência, números superiores a 10 mil. As variáveis, a dependente é a realização do rótico, né? No PBI, no L, né? Aí a gente tomou como um padrão a questão da vibrante múltipla, aí representada pelas oclusões. No caso da Miriam, você vai ter uma variável dependente, que é a realização do rótico, obviamente, só que você vai ter uma variável dependente, gradiente e uma categórica, né? Então vai ser um pouquinho diferente do... Já vai ser um passozinho a mais do que o do Rodrigues. Pode continuar, Rodrigues. Então é a vibrante múltipla, que está caracterizada aí pelas oclusões, né? Representada pelas setas. A palavra perro. É a vibrante simples. Não realizou a vibrante múltipla, você percebeu? Perro. Eu não escutei aqui, não. Vocês escutaram? Eu não escutei, não. A primeira vez. Agora a segunda, pronto, senhor. Mas também pode ser porque ele cortou aqui, sabe? Pode ser porque às vezes a internet dá uns cortes aí. E a vibrante simples, aí representada por uma única oclusão, na palavra párcaro. Aplicativa, que é um... Que a gente constatou, né? Que chegou a acontecer, como aí na palavra copo, no lugar de corro. E a elisão, no caso de posição de coda, absoluta, que era a única posição que eu esperava que poderia acontecer, né? Mas a gente viu que em coda medial também aconteceu. É doido, né? O povo é doido, né? Então essas foram as quatro realizações esperadas, né? E as variáveis independentes são experiência de uso, indivíduo, palavra, frequência de ocorrência e tipo conotático. Frequência de ocorrência não foi uma... Historicamente não vem dando nada, sabe? O tipo conotático é mais importante. Então é um negócio que eu estou começando a deixar mais de lado. No trabalho de Miriam, eu acho que nem tem essa variável, né, Miriam? Enfim, depois ela... Miriam saiu, não respondeu não. Depois lá vê esse comentário. Porque a gente está gravando, né? Eu não sei se você sabe. Não, eu sei. Eu sei. Vamos contar no YouTube. Você sempre manda, né? É, exato. Não, mas eu tenho recebido os anteriores. Então eu estava ciente. Vai lá, continua. Sobre os experimentos, foram três, né? Que foram duas leituras de frases do veículo, sendo uma do português brasileiro e a outra do espanhol. E o outro experimento, que seria do espanhol, foi o mapa, né? Que seria uma atividade mais livre, com a intenção de que a fala fosse mais espontânea. Para ver a diferença com relação à fala controlada, que seria a leitura, e essa fala espontânea, que seria essa atividade do mapa. Ok. No caso do português, a gente optou apenas por um experimento, já que o objetivo era mais mapear os róticos que eles realizavam. Miriam, cancela o seu microfone. Tá. Canta eco. Canta eco. Então, aí, as frases do veículo foram falam, fala e tal, palavra por favor, em espanhol, habla. Aí tal, palavra por favor. E aí, temos alguns exemplos das palavras que foram utilizadas, dentro da frase. Beleza. Muito bonito, né? E aqui foi o mapa. Mas pra você chegar nesse nível dá um trabalho do cão. E aqui foi o mapinha que eu utilizei. Eu gosto desse mapa, viu, Rodrigues? Porque ele é muito simples, as pessoas tendem a não se confundir, tem muitas ruas, né? É, tem bastante rua. Então, talvez... que seja uma boa ideia, né? Miriam, adaptar esse negócio. Tem até coisa em inglês ali, ó. Toys, né? É, tem. Tem umas coisinhas em inglês aí, eu não sei direito se... Ó, hospital, mas aí tem uns rola, mas é fácil de editar isso. Não, aí tá bem de boa, bem fácil, bem tranquilo. As ruas mesmo, eu tive que apagar tudo, né? Porque já vinha com umas ruas anteriores. Pois é, editar a imagem é muito fácil. É só ir lá no point e fazer. Então, em cada uma dessas palavras foram repetidas três vezes, né? A gente ficou tentando puxar a conversa com o sujeito pra ver se ele falava as palavras que a gente queria. Claro, algumas se repetiram mais vezes, só que a gente analisou apenas três. Descarta, né? É, exato. Tipo assim, a gente pergunta, ah, você tá na loja de toys, né? De brinquedo e quer ir pro banco. Como é que você faz? Aí o cara vai desse, o caminhozinho, é, você saiu do banco e vai não sei pra onde. E assim a pessoa vai... Pronto, eu sempre falava que o ponto de partida era o ponto de finalização da pergunta anterior, por exemplo. É. E aí você vai se ligando, né? Com um papelzinho pra ver quantas vezes a palavra precisa escalar a palavra. Normalmente eu botava as palavras num papel e ia só marcando quando ela ia falando. Exatamente. Pra ter uma ideia mais ou menos de quando é que você vai terminar, né? Porque senão você não vai terminar nunca. E o tratamento acústico é o que todo mundo já tá cansado de saber, né? A gente fez a gravação com esse equipamento aí com o gravador. Rayano já sabe gravar? Rayano. Não sei se ela tá aí. Tá aí, Rayano? Beleza. Daqui a uns dias nós vamos começar a gravação do coleta de dados longitudinal. Provavelmente na próxima semana não mais tarde a outra. Então é importante que quem puder tá aí mais frequentemente, né? Por exemplo, Rayano tá lá de manhã, tarde e noite. Impressionante. Então ela vai gravar um bocado de jeito pra nós. Vai, Rodrigues. E aí a gente utilizou o Audacity pra fragmentar, né? As palavras que a gente tava analisando dentro do que a gente gravou, dos áudios. E o Pranat pra fazer análise acústica, né? Dos espectrogramos e dos oscilogramas. E aqui nós chegamos nas análises. E aí eu vou pedir pra vocês terem um pouco de paciência na explicação de alguns gráficos, porque eu não peguei mais na dissertação desde a época da defesa. Então, tem alguns gráficos que talvez eu nem consiga lembrar o que que ele... Porque como eu botei só imagens aqui, não coloquei nada escrito, aí pode ser que eu não lembre de imediato. Em teoria ou gráfico serve pra ser autônomo. Mas vamos lá, então. Então, com relação a análise, primeiro a gente faz a análise da emergência rótica do PB, né? E aí esse gráfico ele é bem listo, porque ele mostra aí a questão do número de ocorrência e o número esperado que nós tínhamos de cada realização. E aí nós temos as fricativas, no caso os contextos em quais esperávamos a fricativa, os contextos no qual a gente esperava que fosse realizado o Antep, e os casos de fricatização e apagamento. Então, no caso das fricativas, a gente esperava o número de 190 realizações e foram 139, os TEP, é caso de TEP, 110 e foram 108 realizados, e apagamento de fricatização foi o número esperado, foi o número de ocorrência, que nesse caso só com relação às codas, as codas absolutas. E aí, então, basicamente, o que a gente esperava que acontecesse no português realmente foi o que ocorreu, com uma pequena exceção. só como é que a gente fala, né? Pois bem. É, vai dar passo. Então, aí, com relação à posição de coda medial, 17, LR mais R, R forte, em posição intervocálica, predominantemente, encontros trigativos, como em pé, rico, rico, genro e cachorro. Encontro tautosilápico, posição intervocálica, e L mais R, predominantemente TEP, como grande, perigo, e xaurá. Isso aí é grade, né? Não é grande, não. Ah, desculpa. Grade. Em coda absoluta, predominantemente trigativa, mas em número significativo de elisões, como descartar e decifrar, nesse caso. apesar de ser o que a gente esperava, os estudos mostram com relação às codas que quando são verbos no infinitivo, a predominância deveria ser de elisões e não de cricatizações, como foi o que foi apontado, né? Teve mais cricatizações do que apagamentos com relação à posição de coda do português. Aqui nós temos os espectrogramos, para mostrar essas realizações. Em cima nós temos o exemplo da palavra xaurá, nesse caso foram os que as realizações não padrões, não esperadas, como xaurá, que teve uma vibrante múltipla, que não é uma variação do português. É porque também é uma palavra estranha, né? É, também teve essa questão, né? Mas aqui nós temos desse regrado, né? O que deveria ter sido uma fricatização e houve também uma vibrante múltipla. Quer dizer, isso aí sou... Eu também não sei não, Ione. Explica aí, Rodrigues. O que? Não sei qual que é a pergunta. O que é xaurá? Ah, xaurá. Xaurá? É, deve ser um teste. Xaurá é conversar. Ah, tá. Ok, pode continuar. Então, com relação à emergência rótica do espanhol... Vocês vejam como... Isso é fonologia do laboratório. Quem diabo vai dizer uma palavra dessa numa conversa normal? Tá entendendo? Então, é isso que a gente chama de fenologia do laboratório. Porque a gente controla muitas coisas. A gente precisa daquele negócio, naquele contexto ali, foi essa palavra que você encontrou fazer o quê, né? É verdade. Essa foi a mais difícil mesmo porque eu fiquei procurando um tempão uma palavra seguida, de L seguido de R. Isso é. E aí... Imaginou você gravar um monte de gente esperando a tela alguém dizer xaurá em português? Mas a maioria falou xaurá, na verdade. Sim, mas... Mas eu tô falando numa... Eu tô falando numa... Ah, tá. Num contexto... É, tá, tá. É verdade. Não vai rolar. Então, aí, com relação ao... ao espanhol, né? Ao tipo fonotático, que é uma das... das variáveis que nós analisamos, nós temos o seguinte gráfico. O gráfico tá dividido em... em tipos fonotáticos em que se esperava a vibrante simples, né? E o tipo fonotático em que a gente esperava a múltipla. nós podemos perceber que a vibrante simples ela predomina, né? Em ambos os casos. Aqui o número de realizações de simples. E que no caso do tipo fonotático de múltipla, a gente vê que acontece uma competição, né? Entre os dois... Entre as duas realizações. Entre a vibrante simples e a vibrante múltipla. Aí, análise estatística. Mostra que tem uma diferença que significa... Eu, Rodrigo, os meninos estão fazendo um curso bom. Acho que no outro semestre eu vou dar um curso de novo e você paga. Mas eu não entendo direito. Você vai dar fonética agora, né? E depois volta com a estatística. Eu lembro que quando você deu fonética pra gente no primeiro semestre você disse que ia ofertar e acabou, né? Foi. Foi porque o Pedro me chamou pra dar aquela... Como era? Métodos, não sei o que. Dividir. Aí eu acabei aceitando. Aí a minha ideia era... Era... Era dar no semestre que eu viajei. E aí depois eu viajei e não teve mais jeito. Continuando aí. Mostra de diferença significativa marcante entre os tipos fonotáquicos indicando que a variável é relevante para a emergência das vibrantes do L&E de aprendizagem brasileira. Como eu já falei. Aqui nós temos mais dois gráficos com relação aos contextos fonotáquicos, né? O primeiro gráfico, o gráfico 8 mostra as realizações dos contextos relacionados a vibrantes simples e o outro com relação a vibrantes múltipla. Então nós podemos observar que nos encontros tautos silábicos seria o contexto o tipo fonotáquico menos suscetível a variação onde basicamente todos realizaram a vibrante simples com relação a emergência associada à vibrante múltipla no contexto de múltipla em posição intervocálica é o que teve a maior emergência da vibrante simples né? A maior emergência da vibrante simples do que da vibrante múltipla como a gente esperava já que é marcado pela grafia pelo RR pois é é doido e o mais doido foi a palavra perro que é uma palavra que é de grande frequência de ocorrência e o povo ainda pronuncia fazendo mais vibrante simples rapaz eu percebo muito sabe entre professores de espanhol problemas de fonologia eu creio que isso é uma questão devido a língua ser muito próxima né? é tem isso também essa proximidade atrapalha muito você percebe? nasalização é uma das coisas mais fortes que tem nasaliza tudo eu percebo que quem fala inglês bem consegue controlar a nasalização de maneira geral mas quem fala espanhol bem escorrega nesse direto é porque as volgais é algo que não é muito estudado não o pessoal se detém muito a estudar o segmento a caixa da consoante mas as volgais ficam mas enfim continuando e aí com relação a posição em LS mais vibrante é nasalização no espanhol se você tiver a gente enjuar de derrot então aí com relação a posição NSL mais vibrante foi a posição onde teve a maior competição a competição mais forte entre os atratores no caso vibrante simples e múltipla e em posição 17 a vibrante múltipla ela foi marcadamente mais forte lembrando que em posição 17 no espanhol ela é uma posição de neutralização tanto faz utilizar vibrante simples ou vibrante múltipla não tem diferença de significado quer dizer nós poderíamos usar simples mas a maioria dos aprendizes aqui eles internalizaram que o lugar por excelência da vibrante múltipla é em posição de 11 aqui nós temos um outro gráfico mostrando apenas a posição de coda só para mostrar as realizações utilizadas nessas posições na posição de coda absoluta nós temos aí no tipo não desculpa não foi isso não deixa eu ver emergência de aplicativos ou apagamentos em vibrante simples não no caso são as aplicativas e apagamentos em todos os contextos no caso em contextos de tipo simples tipo múltipla em posição de coda que esses tipos aí eram esperados né exatamente porque as aplicativas aconteceram em todos os contextos inclusive apagamentos né inclusive apagamentos como a gente vê que em contexto de tipo simples teve apagamento também então aí onde em contextos que deveriam acontecer o tipo fonotático é realização simples de vibrante simples nós temos 21 casos de aplicativos ou apagamentos em casos de múltipla 14 realizações de aplicativos e apagamentos na posição de coda absoluta 40 exato como esperado que a posição de coda absoluta fosse realmente mais suscetível a esse a esse tipo de realização com relação a frequência na verdade era a frequência de ocorrência que eu não corrigi corrigi na dissertação mas não corrigi os slides a frequência de ocorrência e está tudo em frequência de uso mas é a frequência de ocorrência nós temos aqui o gráfico 12 com a emergência das vibrantes segundo a frequência de ocorrência a frequência de ocorrência a gente separou em um grupo de alta e baixa frequência deixa eu lembrar aqui isso eu não lembro muito bem não o que eu tinha para falar são as palavras não é são as palavras de alta e de baixo como a gente falou que os de baixa frequência seriam os inferiores a 10 mil e os de alta superiores a 10 mil não quero lembrar o que eu ia falar sobre os gráficos esse primeiro primeiro vibrante segundo a frequência a gente ativa nesse primeiro mostra a emergência das vibrantes segundo a frequência de ocorrência nós temos aqui num caso das palavras de alta de alta frequência um número maior de vibrante simples igual que num caso no grupo de baixo também tem um número maior de realização de vibrante simples do que de múltipla o que mostra que não tem não teve muita diferença com relação a frequência ao uso da vibrante com relação a frequência de ocorrência nos grupos de alta e baixa frequência diferença estatística não significativa não significativa exatamente e com relação a emergência de fricativas e lesões nós temos aí que houve um número maior de fricativas e apagamentos no grupo de palavras de alta frequência de ocorrência que não era o esperado a gente esperava que no grupo de baixa frequência o número de fricatizações e apagamentos fossem maiores exatamente veja que não tem nada a ver por isso que eu estou começando a deixar esse negócio de frequência de ocorrência para lá focando mais no tipo fonotáutico e talvez na frequência do tipo fonotáutico e aí com relação à experiência de uso que era a nossa variável principal nós temos aí com relação à experiência de uso a gente pensou ela primeiro na questão da divisão dos grupos dos sujeitos sendo os professores dos cursos livres considerados falantes com alta experiência de uso e os professores de ensino básico do estado professores com baixa experiência de uso mas além disso a gente aplicou também um questionário para verificação do uso fora a sala de aula e a gente percebe aí que as pessoas que são da baixa que tem baixa experiência de uso elas tendem percentualmente ao número maior de ocorrências da vibrante simples né mas aí veja que o número total é 128 e o número no alto é 135 né mas percentualmente é diferente é maior só que essa diferença não é significativa é, não é significativa é uma diferença não significativa como foi dito agora por ler e com relação a emergência de fricatizações e apagamentos com relação a experiência de uso nós temos a diferença significativa onde o grupo de baixa experiência de uso é, realizou um número maior de explicativos e apagamentos ou seja padrões característicos do português brasileiro no espanhol língua estrangeira né você perceba que de maneira geral a nossa hipótese foi refutada no primeiro momento mas nessa coisinha específica aí né ela foi confirmada exatamente ela foi refutada em parte né exatamente isso pode acontecer né sem problema aqui temos um outro caso de diferença não significativa né com relação a emergência de fricatizações e apagamentos em posição final apesar de que o grupo de baixa experiência ter tido um número maior de fricatizações e apagamentos mas a diferença estatisticamente falando é não significativa isso os grupos se comportam de maneira semelhante e aqui é só um exemplo dessa fricatização na palavra na palavra retroceler essa é a ordem crescente do índice de realização não padrão do nosso sujeito que seria os sujeitos nós tínhamos como sujeitos de alta frequência de experiência alta experiência de uso sujeitos 1 a 5 e de baixa experiência de uso sujeitos 6 a 10 né então nós vemos aqui em ordem crescente né o índice de realização não padrão deles sendo o S2 o que teve menor índice de realização não padrão e o S6 o que teve maior índice de realização não padrão então basicamente a gente vê com exceção do S9 né a gente vê que o S9 ele está dentro dos 5 primeiros que não era o que a gente esperava ele se comporta semelhante ao grupo de alta experiência experiência de uso e o S5 que deveria ser de alta experiência de uso acaba se comportando eu vou eu vou voltar para lá tenha paciência eu vou voltar não eu vou passar né mas já que está aqui eu estou mostrando logo para explicar o que está aí aí é onde? aqui no slide não aqui embaixo no sim eu estou vendo mas fica difícil entender não eu vou mostrar mais à frente quando chegar na parte do sujeito com relação a palavra com relação a palavra a gente dividiu as palavras em 7 grupos no caso um oitavo grupo que seria a palavra perocari foi de acordo com o comportamento que elas surgiram com relação ao índice de realização não padrão esse grupo foi preparado sendo o primeiro grupo as palavras grandeça e me entra eu vou só passar não vou ler não tá são os grupos cada um desses grupos cada grupo de palavra tem uma tendência maior né pela por uma realização não padrão né no espanhol exatamente a pior é ferrocarrilha exato o grupo o grupo 1 é o grupo com teve menor índice de realização não padrão e perocarrilha foi o que teve maior índice de realização não padrão o que a gente associa e eu vejo até como uma falta de controle da minha parte de ter colocado uma palavra com duas vibrantes múltiplas na mesma palavra o que dificulta o que aumenta a dificuldade de realização qual foi que você controlou o primeiro foi o segundo não me lembro foi a segunda foi ele aqui nós temos a palavra mirada que deveria ser uma vibrante simples para uma múltipla aqui nós temos o exemplo da palavra perro como aplicativo e aí nós temos um outro gráfico que mostra também esse índice de realização não padrão com relação ao experimento 2 do espanhol na experiência do maquinha por palavra todo mundo vai fazer uma análise dessa e vai ter uns gráficos parecidos essas foram as palavras analisadas no segundo experimento sendo grande essa a que teve o menor índice de realização padrão e perro o que teve o maior índice de realização padrão que foi bem surpresa para a gente porque perro tem uma palavra bem usual de grande frequência de ocorrência ela foi o que teve mais casos de realização padrão fabricativas e realização de vibrante simples nós temos um exemplo de vibrante em posição de de coda interna no caso e um apagamento nesse caso que a gente não esperava o aluno não trouxe o R em posição de coda interna o aluno não o sujeito e aqui nós temos o com relação aos informantes o comportamento dos informantes e aí nesse caso a gente dividiu em grupos também sendo o grupo S2 S4 S1 o grupo teve menor influência da realização do português dentro do espanhol o S7 e o S6 os que tiveram as maiores influências o S9 que seria um sujeito que a gente esperava que estivesse mais próximo com maior índice de realização não padrão visto que ele seria um sujeito de baixa experiência de uso próximo do grupo de alta experiência experiência e esses aqui a gente considera que eles estão no nível intermediário entre todos eles caminhando entre os dois grupos digamos assim de baixa ou de alta experiência com relação aos experimentos nós temos aqui nesse gráfico a gente tem o experimento um e dois do espanhol com relação às vibrantes nós podemos ver que no experimento um tanto no experimento um como no dois o número de realizações da vibrante simples ele é maior mas por exemplo estatisticamente não tem uma grande diferença principalmente no experimento um não influenciou de modo significativo o experimento na emergência das vibrantes no sistema comum de aprendiz brasileiro o resultado é indicativo que a tendência pela maior dificuldade de emergência da vibrante múltipla é presente nos dois experimentos porque a gente vê que em ambos os casos a realização foi maior da vibrante simples do que da múltipla pronto o que a hipótese foi confirmada em parte como o Clerson já falou a interferonologia do sótico envolvendo o PB e o professor brasileiro e espanhol emerge com a influência da experiência de uso do espanhol comunico e da língua materna sobretudo em posição de coda e aqui a gente tinha trago alguns desdobramentos e sugestões para pesquisas futuras com relação à posição de coda destacamos que a posição de coda absoluta em ambas as línguas é local de maior variação em formantes avançados no caso professores desse modo merecendo maior atenção uso de um corte transversal também foi um limitador da nossa pesquisa muitos autores falam da importância de trabalhos logístuginais poderíamos utilizar outros experimentos para a melhor verificação da emergência rótica em falas espontâneas apesar de que o que a gente mostrou não tem diferença significativa entre um experimento e outro da fala controlada em uma fala mais espontânea pelo menos nos experimentos que a gente trabalhou aqui e acreditamos que seja importante um estudo que foque em palavras cognatas a categoria seria palavras cognatas porque nós verificamos também que palavras que tem a grafia semelhante entre o português e o espanhol foram palavras que tiveram maior índice de realização não padrão e aí as palavras que se diferenciavam graficamente foram as que eles realizavam mais semelhante ao que se espera da gramática fonológica do espanhol aqui são nossas referências e graças isso aí não tem muito o que falar não muitas graças muito bem remestre já está chique já está recebendo mais já estou recebendo mais graças a Deus atrasado mas mais menos mal então vocês vejam aqui conta aí como é que foi sua experiência de mestrado porque você já tinha feito um que você falou que foi lá no Paraguai como é que foi não lembro ou é que foi no Paraguai ou é aquele que a gente vai como é desculpa não entendi não é aquele que você falou que ia de seis em seis meses exato é você faz aulas intensivas você passa um mês você percebeu uma diferença grande de desenvolvimento que você teve aqui e lá o que você achou comparando as duas na verdade com relação as as aulas mesmo eu vi grande diferença com relação as nossas as nossas mesmo com relação as que eu tive com você porque são as que foram direcionadas para o que eu estava explicando a aula é aula em qualquer lugar do mundo sabe Rodrigues é porque eu vou trazer mas não tinha muita relação com o que eu estou trabalhando exatamente eu já venho dizendo para vocês algumas vezes que eu acho que no Brasil a gente tem aula demais a gente tem que focar muito nas coisas que a gente estuda e a gente só vai fazer isso se você tiver contato com o orientador por isso que eu pessoalmente sou bem reticente com esse modelo de mestrado fora em que a pessoa não emerge porque senão fica esquisito na verdade eu acho que o grande problema que a gente acaba pagando muita disciplina que não tem muita relação com o que a gente trabalha deveriam pensar nessas não tem como não porque é muito algo específico entendeu é porque é diferente no modo de mestrado daqui dos programas de graduação por exemplo na Argentina tem uma universidade até tinha pensado inicialmente fazer o doutorado lá que eles criam um programa baseado no que você estuda as disciplinas são baseadas no que você quer pesquisar foi esquisito isso nunca tinha ouvido falar não mas com certeza é uma vantagem só não vejo como isso é operacionalizado porque o aluno é que tem que se adaptar ao professor ao contrário não na pós-graduação foi tudo pra mim a mesma coisa mas com relação ao crescimento ao conteúdo especificamente do que eu estou estudando não se compara até porque lá eu não tive um foi que você estudou eu nunca vi seu texto falar nisso manda isso pra mim eu trabalhei com fonética mas foi só fonética articulatória não sabia não pois manda tá bom então tá bom por hoje é isso mesmo dona Miriam vai dando segmento aí ok e obrigado Rodrigues por ter participado esses dias se você quiser continuar vindo de vez em quando aí pra ajudar aí nos comentários né eu vou sempre que possível porque eu já cheguei hoje de pau do ferro foi bem corrido essa semana mas a próxima vai ser na segunda-feira né eu vi que estavam falando de segunda-feira não não ah vai ser dia 5 que é a última a próxima se não tiver alguma coisa dia 5 2 é 6 ou 5 é a segunda não é não sei lá não dia 1 domingo sexta-feira é dia 2 dia 5 que é uma segunda-feira alguém falou que era a gente vai ver ainda porque é feriado não é afinado parece não sei se eu vou estar aqui eu tenho que ver direitinho com o calma mas enfim vamos ver direitinho Miriam vai dando gás aí semana que vem a gente trabalha metodologia e aí a gente vai dar seguimento a alguma outra pessoa apresentando alguma coisa acho que eu vou pedir pra vocês lerem um texto que saiu na colineare sobre sobre terminologia mas é isso mesmo tchau tchau sim Anderson eu queria falar com você oi fica aí então tchau tchau todo mundo eu vou ficar com o Anderson aqui conversando os negócios Milani disse que não ia poder acessar agora agora talvez de 5 horas dê certo pra ela eu tô muito cansado eu vou dizer pra ela acessar tentar de noite tentar dormir um pouco aqui porque eu tô muito mal mesmo você pode de noite ou não? posso posso sim qualquer coisa se não der a gente grava e você vê depois tá bom? você sabe dizer se ela já acabou o recorte? parece que sim eu não tenho certeza não que ela falou muito rapidamente hoje tá bom? pra mim ela disse que tava acabando tava só um parece deve ter acabado mas tá bom eu creio que acabou aí vocês avisam no grupo na hora? é eu aviso no grupo tá bom? tá bom vou marcar logo de 7 horas valeu Amém. Amém. Já se bravo aqui.